E vocês podemºis fazer o acho que porque madras conhecem VULDU l e br rom v v 최대 p oi 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 oioya cá. Pessoal, eu espero mais um vídeo. Res火 Bem pessoal, não vejo hoje oi. Vou trazer aqui, a Middle of Horror a live Assalto ok. E bem, hoje já vai continuar Continuar pessoal, no último vídeo invadimos a praia da Normandia, o dia D, como é conhecido, fizemos essa invasão, tive ali uns percalcitos pelo meio, por isso é que o vídeo ficou um bocinho curto, peço desculpa por isso, mas conseguimos passar essa parte, e então agora temos que ir à procura dos paraquedistas, e é isso mesmo que a gente vai continuar, bora lá estão a avançar com isto. Expect close contact E bem mas amigo, já veis armas que a gente tem primeiro, temos esta, temos esta, e lá, e tá bem, temos carros verdinhos, e binóculos e tudo, curta, bem, todos carregados, vai. E para onde, meu amigo? Guarda Guarda Primeiro control vai para Usa o grenade! Grenade! Foda-se! Falta a outra! Declado! Foda-se! O que é isso? Você está maluco aqui, Martina? Foda-se! 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 Estavas a cagar, era? Foda-se! Está clear! Também está clear! Foda-se! Foda-se! Sai! Thunder! Flash! Flash! Thunder! Flash! A porta, vai! Vai, vai! Que caralho! Porra-se! Os homens vão abrir a porta! Ei, ok! Alguns Abom-boys! Foda-se, feliz de ver-te! Lávamos bem fora do target, senhor! Temos tentando encontrar o nosso regimento desde então, mas há snipers em todos os lugares! Powell, estive aqui e guarde-se! Voltá! Eu quero ir! clever! Cuidado! Apa a fez nessa? A traseira! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Para onde? Onde está? Não passou. Calma, calma, está ali outro, está ali outro, mano. Como? Como vem a frente? Vamos lá. Vamos lá. Limpa os gás, mate. Vem mais, vem mais. Estão a ouvi-los? Não, isto não para, só para ver gás. Nossa senhora, você... Volta-se para o limpo, o limpo! E agora? Ok, acho que este é o último deles. Veja a sua armadura. Ah, a armadura está boa. Este era o meu ponto. Parece que vamos ter que terminar esta missão em frente. Ah, sério, não digas. Ah, sério, não digas. Não digas. Estás-me a seguir. Está-se bem. É que sou o chefe disto. Ah, isto para aqui não é, Martina. Isto para aqui não é. Deve ser para aqui e para este lado. Deve ser para aquele lado. Estás-te a enganar no caminho, hein? Como sempre. O que é que é que existe? Espere, então! Vá! Não ajude, Snaps! Me dá uma granada para aqui! Isto queres, é um granada boneco? Eu quero que os brinquedos... O 88 tem esta rota de entrada. Podemos acolher um pouco de apoio se tivéssemos um radio. Temos que encontrar em outro lado. Temos que encontrar em outro lado. Oh! Nossa senhora! Vamos lá! Está muito complicada assim, está muito, muito complicada. Olha lá, matei-nos. Tenha putas doida aqui. Fiquei bem assurado mano, o que é isto? Fiquei bem assurado mano, o que é isto? Private Cobb, 30-506, senhor. Private Cobb, você tem um radio? A nossa squad de radio-man foi morta no esforço do sul-oeste desta casa. Mas há um sniper no silo e não podemos chegar aonde nela, senhor. Oh, você deve me esquecer. Head for the farmhouse of the blanket sniper. Take him out and get back with the radio. Carbonite will cover the reverse approach on the road. O que agora? Find the radio-man. O que é isso? O que é isso? Já ouvi. Está aí tu, ô batonete. Deixa-me pôr a mira. Passar o o blown in. Passar o o o-o-o-o-o-o-o-o-o. O que é isso? Não consigo pensar na passagem desta merda, pô. Estás a chamar para calhar com isto, não é? É por aqui? WTF? Como é que um gajo passa para ali, pá? Espera ai, há de ser por aqui. É por aqui. Olha, 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 olha. Olha, olha... Você está morto. Eu já falo assim, você está morto? Eu não estou morto. O que é agora? Ok, vamos voltar aos ADHs. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foda-se! Foda-se! Esta merda mano! Mas estes caras não vão nascer ou o que? Foda-se! 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 Acho que este é o que vai andar nascer ou o caraço? Foda-se! 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 Alguém me pode explicar como é que é que era assim? Está a meter um rance? Nossa senhora! Como é que eu chamo o... Sonics! Como é que eu chamo o Erse? Como é que eu chamo o Erse? Como é que eu chamo o Erse? Eu já ia vir outra vez. Caraca! 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 O que é que é? Alguém me pode explicar isto? Caraca! 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 Isto deve estar aqui minado de Ninch, não é? Isto deve estar aqui minado. Caraca! Caraca! Não tenho que fazer de se mexer! Caraca! 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 Absalça. Com representividade! Observe. Mas é de não ir �'? Talvez um stage pauieux! Não. Mas é principalmenteроде... Na lucha punk... Atenção! 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 É assim! Pronto! Estão a ouvir! Estão a ouvir! Estão a ouvir! Estão a ouvir! Estão a fogo! Estão a ouvir! Estão a ouvir! Estão a ouvir! Bota-se outro... Caraca, mas o que é isso? Estou a ouvir! Anti-aircraft gun Nossa, agora estou me chamando de estudeza Once you destroy anti-aircraft gun You are able to get a call Oh, 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 oh O que é isto, mano? É sempre por aqui O que é isso? Não tem medo Não tem medo Não tem medo Não, não tem medo O que é isso? Isso... Fale! 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 A gente está muito agrestado. Certo! Fale! 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 Vamos lá. Ah não, que eu vou para o exclusivo ali. Mas primeiro vou aqui, pode ser que haja para aqui vida. Há para aqui vida? Não, não há. Oh, era para ela. Era para a da kiss originária. Pô, está de frente tu, vá. Vamos à frente, pô. Deixa-me ser esta merda. Fale na rola, passa daí, meu. Tu és maluco ou o que? Sai daí, pá. Oh, que carasso. É pá, damos o nosso tempo. Não, não há. Call Danticraft tudo certo. Vai já! Ah, cê peraço, direita já te mude. Fale. Mas pronto pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado deste episodiozinho. Antes de mais vou dar aqui um savezinho. Só dar aqui um save rápido, ok? E pronto, vou ficar por aqui, guarda mais para todos e tchau, tchau!